Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, nesse vídeo aqui eu vou explicar pra vocês como vocês fazem para conectar o Monster Hunter Double Cross, né, que seria a versão japonesa, com o Monster Hunter Generations Ultimate, né, que seria a versão americana e europeia, né. Então galera, primeiro de tudo vocês têm que ter aí o Monster Hunter Double Cross na versão 1.4, né, que seria a última versão que saiu, né, eu vou estar utilizando esse arquivo aqui, esse programa no caso, é um programa para poder passar os arquivos para o 3DS, né, eu vou fazer esse tipo de procedimento, porém tudo que eu fizer vocês podem fazer aí simplesmente tirando o cartão SD, né, do seu 3DS e passando, colocando ele no computador. Lembrando que eu não sou responsável por qualquer dano que for causado aí o seu 3DS, você pode fazer pela sua conta e risco, né, então vocês sabendo muito bem disso, vamos lá ao tutorial, né. Beleza, temos aqui o Monster Hunter Double Cross, só que eu vou mostrar aqui a tela do computador, né, os arquivos que nós vamos precisar. Tá aí, nós vamos precisar, no meu caso aqui, né, do FileZilla, caso vocês vão copiar o arquivo para o computador diretamente do cartão SD, vocês não vão precisar utilizar esse método, mas eu vou passar desse método e eu vou explicando para vocês o que vocês podem fazer, caso vocês vão apenas copiar, né, os arquivos. Nessa pasta aqui nós temos todos os arquivos necessários, né, que você vai precisar copiar para o 3DS e esse daqui é o programa que eu utilizei para fazer a conexão FTP, né, caso você queira fazer, que nem eu faço nesse vídeo. Então, deixa eu mostrar para vocês todos esses links, tanto o programa FileZilla, quanto essa pasta, quanto esse arquivo, estão todos os downloads aí para vocês, né, deixa eu mostrar aqui. Ó, galera, eu deixei aqui o link na descrição aí do vídeo do FileZilla, né, a página de download, você baixa aí para o sistema operacional que você tiver, no meu caso é o Windows de 64-bit, né, temos aqui também a pasta, né, que vai ter os arquivos necessários para fazer esse procedimento e temos o programa, né, o CIA do programa FTP que você teria que instalar no 3DS caso você queira fazer, caso você queira passar os arquivos utilizando o FileZilla, né. Então, beleza, sem mais delongas, vamos lá ao doutorial. Primeiro de tudo, nós temos que fazer uma conexão com o 3DS, né, no caso de vocês aí, quem não tiver o arquivo aqui, o FileZilla, né, o programa, e nem o arquivo instalado aqui dentro do 3DS, que seria esse programa aqui, eu recomendo que vocês tirem o cartão SD, né, caso vocês não vão utilizar esse método e conectem no computador, para poder fazer a conexão. No meu caso aqui eu vou abrir o arquivo de FTP no meu 3DS, vamos lá, beleza, provavelmente vocês não vão ver a tela, né, porque o meu software de captura, opa, capturou, que sorte, como vocês podem ver, está ali, ó, aqui em cima você tem 192.168.1.6, que no caso aqui é referente ao meu 3DS, né, essa é a minha conexão aqui, e a porta vai ser sempre 5.000, que está ali, 2.5.000, logo na frente, né, do meu IP. Beleza. Tento conectado ao 3DS, está tudo certo no 3DS, vamos voltar para o computador. Aqui no computador eu vou abrir o arquivo FileZilla, né, esse arquivo, tudo que tem aqui do meu lado esquerdo é o endereço local, né, como vocês podem ver aqui, ó, que seria o meu computador, certo? E aqui eu vou conectar no 3DS e ele vai me dar o endereço remoto, né, que seria o endereço do 3DS. Então vamos lá, primeiro de tudo eu tenho uma configuração rápida conectada, mas eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz, né. Você clica aqui nesse quadradinho, né, aqui você vai deixar exatamente como está aqui, o IP você vai colocar de acordo com o IP que tem no seu 3DS, né, que mostra aqui nessa tela aqui, né, aqueles números azuis, né, e a porta que está ali 5.000 é o que você vai colocar aqui, ó, nesse lado direito, né. Tendo colocado tudo igual, vamos colocar aqui conectar, beleza, pronto, estamos conectados ao 3DS, todas essas pastas que aparecem aqui do lado direito são do 3DS e o que aparece aqui do lado esquerdo é do meu computador, né, como vocês podem ver, eu estou no desktop e tem essas pastas aqui, né, no caso do arquivo, a pasta que a gente vai precisar dos arquivos, o programa e o SIA. Primeiro de tudo, vamos copiar os arquivos, né, abrimos aqui a pasta que nós precisamos copiar os arquivos, aqui nós vamos ter a pasta plugin e a pasta boot.firme. O primeiro arquivo que vocês devem copiar é esse boot.firme, vocês vão copiar exatamente para a primeira pasta, né, no caso você abrir o 3DS você já está no diretório raiz, né, que seria o primeiro, aqui vocês podem ver que eu já tenho um arquivo chamado boot.firme, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, né, clicar com direito, renomear, eu vou renomear ele para qualquer outro nome que não seja o boot.firme. Como eu já tenho outros ali, eu vou renomear para o 3 só para mostrar para vocês como é que funciona. Beleza, renomeei ele para ele não substituir o arquivo, né, eu venho e copio esse boot.firme para a raiz do meu cartão SD. Beleza, copiei esse arquivo, nós temos que copiar esta pasta plugin, porém essa pasta plugin nós temos que copiar para dentro da pasta luma que você tem aí no seu 3DS. Aqui está a pasta luma, certo? Dentro da pasta luma luma eu tenho aqui já uma pasta plugin que no caso eu já tinha copiado, mas caso vocês não tenham, segurem e copiem a pasta luma. Ele está pedindo para eu substituir, eu não vou substituir porque eu já tenho os arquivos, correto? Então vocês, deixa eu só cancelar aqui e vocês copiem a pasta. Primeiro eu vou mostrar o conteúdo que tem dentro da pasta para vocês verem se está correto, né. Dentro da pasta eu tenho uma pasta com o ID do jogo, né, no caso de Nevis no Juntimate. E dentro dessa pasta com o ID eu tenho o arquivo de cheats e o arquivo de plugin, que são os dois arquivos que eu coloquei lá, né. Beleza? Vamos lá, estou voltando aqui. Copiamos a pasta, copiamos o... vamos só recapitular, pessoal. É... copiamos o boot.firme para a raiz do meu cartão, né, que no caso, deixa eu voltar aqui, é a primeira que aparece, né. Ele está aqui, ó. Boot.firme. Vocês podem ver que eu tenho vários renomeados aqui, né, que foi outros procedimentos que eu fiz, mas ele tem que estar copiado aqui. Copiamos ele para cá. A pasta plugin nós vamos copiar para dentro da pasta Luma, certo? Tanto com esses dois procedimentos nós já temos todos os arquivos que necessitamos. Vamos lá voltar para o 3ds. Aqui eu já posso fechar, né, já copiei os arquivos que precisava. Posso fechar e vamos voltar para o 3ds aqui, pessoal. Beleza. Eu vou apertar o B aqui no meu arquivo de ftp e vou apertar o B novamente para ele sair do aplicativo, né. Aí que tá. Aqui nós temos que entrar no menu chamado Rosalina Menu. Esse menu, quando você está fazendo o desbloqueio do seu 3ds, ele é explicado como que você utiliza. No meu caso, para eu entrar no Rosalina Menu, eu preciso segurar o botão L, eu preciso colocar para baixo e apertar o Select, ou seja, o botão L, na cruz eu coloco para baixo e eu aperto o botão Select. Eu entro neste menu aqui, ó, Rosalina Menu. Como eu troquei aquele arquivo boot.firme, agora eu tenho esta opção aqui que eu tô com a setinha em cima que vocês podem ver. Enable Plugin Loader, né. Eu tinha visto um tutorial que ele falava que era para deixar habilitado. Porém, eu descobri que no meu caso ele só funciona se eu desabilitar. Então eu vou apertar o botão A do 3ds, ele vai mudar para Disable. Beleza? E aí ele tá desabilitado, né. Disable Plugin Loader. Beleza? Fazendo isso, a gente aperta o B aqui, né, para sair. E podemos entrar aí no Monster Hunter Double Cross. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui nessa parte, quando ele aparece em Nintendo 3ds, ele vai piscar de verde no console. Ele não mostra aqui para vocês, né. Mas no console ele pisca, sim, de verde. Notem ali na tela superior. Só um minutinho. Olha lá. Plugin Ready. Viu ali escrito? Vocês tem que ver isso escrito também, pessoal. Então vamos lá. Vamos iniciar o jogo aqui. Agora a gente já está tudo setado, tudo prontinho para a gente conectar junto com o Monster Generator Ultimate. Só tem mais um detalhe. Primeiro eu vou carregar o meu personagem e já mostro para vocês. Vou carregar aqui o personagem. Beleza. Beleza, a gente já está com o plugin aqui no jogo. Entramos aqui. Eu estou entrando no personagem que eu sempre faço nessa tela. Então eu recomendo vocês fazerem nessa tela também. Aperta o Select. Vocês podem ver que na tela de baixo aparece essa tela diferenciada, né. Clique ali em Action Replay. Você vai ver que na tela de cima tem lá o Cross Play versão 2.5. Aperta o A no seu 3ds. Ele vai selecionar. Estamos prontos, pessoal. E para me ajudar aqui a testar, eu estou aqui com o Manu Andy. Fala aí, Manu Andy. Pô, galera. Beleza. Estamos juntos aí para testar esse esquema aí do 3ds com o Switch. Beleza. Olha lá. Fechei ali. Agora deixa eu pegar aqui o ID que eu tinha anotado. Eu acho que eu deixei como print aqui no celular, porque depois de vários problemas aqui no meio desse tutorial, eu tirei uma foto aqui para não perder, porque eu tive que reiniciar o computador. Então deixa eu entrar na seção do Manu Andy. Vocês fazem da mesma forma, né. Vem aqui em Plaza. O meu está em português. O de vocês vai estar provavelmente Hub. Multiplayer. Search by ID. Se você procurar pelo ID. Esperar um pouquinho. Beleza. E agora eu vou colocar aqui o ID da seção do Manu Andy. 10-06-31. 8-3-6-6. 4-5-4-8. Correto. Beleza. Senha padrão. Monstrona. Vamos lá. Vocês já viram que já não deu erro. Aqui vocês já descobrem que já deu certo, né. E está transmitindo os dados ali na tela menor, né. Vamos lá. Vamos lá. Está aí, pessoal. Estamos aqui na mesma seção do Manu Andy. Sophie está aqui também, né. E conseguimos conectar aí o 3DS, a versão do Monster Hunter Double Cross, né, com a versão do Monster Hunter Generations Ultimate. Bom, pessoal, os links para todos os arquivos que nós utilizamos estão na descrição do vídeo, tá bom. Um agradecimento aqui ao Manu Andy por ter me dado essa força aí. Obrigado mesmo, mano. Valeu. Tamo junto, mano. Para ajudar a galera aí e toda a comunidade aí para fazer o esquema. Ah, isso aí a gente vai passar para toda a humanidade, né. Isso aí, para toda a humanidade. Bom, é isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo tutorial ou na próxima caçada. Até mais. Falou!